Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos. Nós estamos abrindo as transmissões ao vivo. Nós tínhamos agendado uma entrevista coletiva com o técnico Felipe Conceição após a partida. O treinador nos procurou pedindo para fazer um pronunciamento e não participar de uma entrevista coletiva. Até pelo tema esgotado, creio eu que todas as perguntas sejam sobre o mesmo tema. Felipe já está conosco. Boa noite, Felipe. O microfone é seu, só veja se ele está ligado por gentileza. Pode ficar à vontade. Obrigado. Então, boa noite a todos. Antes de falar do futuro, eu quero falar desse final do ciclo que a gente está vivendo hoje. Há um pouco menos de quatro meses, o presidente do Guarani, o Ricardo, me procurou e depositou em mim a esperança de a gente mudar o rumo do clube, da equipe principalmente. E naquele momento eu me senti feliz pela oportunidade, honrado e vim com uma motivação enorme para a gente fazer o que a gente fez. Hoje o aproveitamento do Guarani, desde a minha chegada, é aproveitamento de G4, apesar de todos os percalços que nós tivemos. Antes do Covid, esse aproveitamento era até de título, de time que está brigando por título. Então, assim, somando isso, somando esse desempenho com tudo que a gente construiu, com a evolução dos meninos da base, que foi um outro pedido do presidente, ele me fez dois pedidos, um que a gente não caísse e o outro para cuidar dos meninos da base. E eu acho que eu me sinto hoje com dever cumprido nesse final de ciclo. Durante esse ciclo, houveram várias propostas de saída, houve Curitiba duas vezes, houve Havaí, que eu não comuniquei uma vez, houve Cuiabá três propostas e todas recusadas pela minha palavra dada ao presidente, pelo respeito que eu tenho por ele e agradecimento por ter me dado essa oportunidade num clube tão grande. Eu procurei honrar aquilo que combinamos. A prorrogação do contrato foi uma sinalização da minha parte dele, de que a gente estava formando um casamento ideal, bonito e de crescimento para o clube. Enfim, esse ciclo foi dentro do esperado, tirando algumas situações que a gente não controla, como a Covid, isso atrapalhou a nossa reta final. E eu tenho certeza que se não fosse isso, a gente estaria brigando até a última rodada pelo acesso. Fico feliz por tudo que a gente construiu, agradeço aos atletas, agradeço à imprensa, que apesar da distância, mas sempre me tratou com muito respeito. Agradeço a todos os funcionários do clube, agradeço principalmente ao presidente pela oportunidade, pela autonomia que me deu de ajudar o clube, confiar no meu trabalho. Hoje eu saio do Guarani, é isso que é a resposta que todos queriam, mas saio com o coração bugrino, saio levando o Guarani no meu coração. Foram momentos dolorosos, difíceis, de muita luta, mas com a satisfação e com a alegria do dever cumprido, daquilo que a gente conversou antes. Hoje o Guarani termina a temporada com 13 meninos da base treinando no elenco profissional. Desses 13, 7, 6, 7 participaram de jogos e estão preparados para compor o elenco da próxima temporada. Eu sempre disse que, além do curto prazo, eu trabalhava para o médio e longo prazo do clube também, e torço para que esse caminho continue. Não é fácil, é um caminho doloroso e de muito trabalho, mas eu torço que o Guarani continue nesse caminho, porque eu acho que faz parte do DNA, faz parte do que o clube sempre demonstrou para o cenário brasileiro, e eu não tenho dúvida que esse é o caminho para ele voltar a ser grande. Essa é a minha torcida, agradeço muito, presidente, por ter deixado eu vivenciar o clube, participar de um clube tão grande. Bom, e no final, como eu sempre fiz, Ortiz, é uma mensagem para a torcida, agradeço a ela. O carinho, o respeito, e vou levar ela no coração, porque aonde eu vou eu sinto isso, a minha família sentiu isso em Campinas. Enfim, vamos falar um até logo, e um obrigado a todos, a imprensa, a torcida, e principalmente ao presidente do clube, que merece, e aos atletas também que participaram dessa jornada. Um grande abraço a todos e até um dia. Obrigado, Ortiz. Está encerrado o pronunciamento do técnico Filipe Conceição, agora ex-treinador do Guarani. O Guarani se posicionará a posteriores sobre os rumos, sobre escolha, definição de novo treinador, nova comissão técnica, o seu planejamento para a disputa do campeonato paulista. E no momento oportuno informaremos a todos. Muito obrigado, tenham todos uma boa noite.